Galera, graça e a paz do Senhor Jesus, Kadosh e Adonai pra vocês Que tem nos acompanhado nesses dias Hoje é o terceiro e último dia do Congresso IBCP Barueri Sacrificando o nosso eu Hoje, pela graça do Senhor Jesus, nós temos ainda aprendendo o som do santo Diretamente da Bahia E hoje nós teremos a participação do nosso pastor presidente, Helder Monteiro Que já deu uma entrevista pra nós, nos abençoando E dizendo o quanto nós temos que renunciar ao nosso eu Pra estarmos na presença do Senhor E nessa noite nós seremos abençoados com a palavra dele Seremos impactados com a palavra do pastor Helder Então seja abençoado em nome de Jesus desde já Esteja conosco nesse dia A paz do Senhor Jesus e até a próxima